A mensagem para os meus amigos, entre aspas. Porquê amigos, entre aspas? Bate-se. Bem, antes de qualquer coisa, eu preciso mandar aqui uma mensagem para os meus colegas. Alguns deles já partilhei momentos, já partilhamos vídeos. Atenção, estou a falar simplesmente do pessoal daqui, do pessoal da Tuga. Sem qualquer ordem, sem qualquer favoritismo, podemos ter aqui alguns exemplos e muitos deles tu conheces também. Window, Want, Karteck, Tiagovski, Yuri, CarOnline, Numeiro, Ricofazeres, Ruivo, Carros, Razão de Automóvel também. Canais que regularmente fazem conteúdo. Mas isto tem tudo um grande problema. E tal como estes canais, fazemos vídeos e faço vídeos há muito tempo. Quanto mais tu cresces, a responsabilidade aumenta para com as pessoas que te seguem. Ou seja, confiaram em ti e fizeram a subscrição. Ok, eu quero ver mais vídeos deste fulano. Aquilo que ele vai fazendo no futuro. Ok, subscrever. Com o tempo, essa pressão começa a ser algo muito presente todos os teus dias. E a verdade é que naquilo que tu fazes, seja aqui, seja no Instagram, seja no Facebook, se levas isto de uma forma séria, de uma forma de trabalho, tu procuras segurança, seja ela financeira ou de outra forma na tua vida a conciliar com aquilo que tu estás a fazer em termos de trabalho. Mas a verdade é que essa segurança e isso que tu procuras durante a tua vida faz tu teres menos liberdade. Muitas das vezes eu dou por mim a fazer muito menos vezes coisas que eu fazia há sete anos e que eu adorava fazer. Ok. É verdade que estas coisas absorvem-nos muito tempo. Sim, é verdade. E por muitas vezes desligamos-nos de coisas que são importantes na nossa vida. É fácil tu entrares em burnout. E porquê que eu estou a mandar esta mensagem aqui a alguns colegas e eles desse lado certamente não vão comentar porque às vezes é difícil assumirmos algumas coisas. Mas um deles, os pais dele vieram para cá morar com ele. Ele teve que mudar de apartamento, teve que fazer obras e para poupar faz as obras por ele. Mas, como deves imaginar, um processo de obras é muito complicado. Eu falo com ele e ele está completamente desgotado e eu digo, apá, calma, meu. Ele diz, não, mas ainda tenho que fazer os vídeos, não está-se de ser fácil. Eu, calma, meu. As pessoas não vão matar-te se tu não fizeres conteúdos durante três meses, durante um ano. Não coloques essa porção em ti. Houve outro canal que eu liguei e ele diz, apá, nono, sou-te honesto. Apá, eu não estou feliz, não estou numa altura boa na minha vida. Tem acontecido coisas que foram drásticas e, apá, não estou bem, não iria ser uma boa companhia. Eu fiquei triste pela pessoa, o vídeo. É sentir que colegas meus, alguns deles amigos, estes dois, por exemplo, são amigos, em que eu tenho o número deles, falo com eles. Porra, meu. Não é fixe ver estas coisas. Já falamos, Killer, peraí. Pessoas que até não estou todos os dias com eles, mas regularmente falo com eles. Em sete anos que eu faço isto de forma muito séria aqui no YouTube, há coisas que eu nunca deixei. E se tu fores atento ao canal também, tu vais ver que há uma coisa que eu nunca deixei de fazer aqui no canal e mesmo até de partilhar com vocês. Estas filmagens que começas agora a ver foram feitas ontem. Às onze da noite, onze e meia. E ainda ontem, também tive com uma amiga a fazer estas filmagens. Ok. Malta, o que eu quero dizer é que, mesmo aqui deste lado... Ah, que é o Miguel. Grande Miguel. Então também fica aqui acomodada. Fica, sem dúvida. Pá, para fugir disso, o que é que eu faço? E era isso que eu te estava a dizer. Há uma coisa aqui no canal que eu faço desde muito e não largo isso. Drones. Drones é aquela coisa que me obriga, entre aspas, a ser feliz. Porquê? Nuno, sai de casa, vai fazer estas filmagens, chama um amigo, vai com ele. Os drones obrigam-me a estar num sítio remoto e quem me segue, quem é meu amigo, sabe perfeitamente isso porque eu digo isso várias vezes. Pá, eu não desisto dos drones porque os drones dão uma injeção de calma e muitas das vezes nós precisamos fazer reset aqui. Sabe é que isto... Epá, é interessante aquilo que ele está a dizer. Por acaso eu sou um bocado oposto a isto, que é basicamente eu... Se é para desligar é para parar com tudo aquilo que é filmagens e gravações e trabalho e seja o que for. Por isso é que eu curto, sei lá, de treinar, de fazer cenas que estou completamente off. Tipo, não me apetece estar a ligar a stream ou YouTube ou seja o que for, ou gravar conteúdo e isso para mim estou em trabalho ainda mesmo. Estou a trabalhar. Ou seja, se eu quiser abrandar tenho que estar fora disto, não posso estar a gravar merdas. Portanto, pá, eu percebo, pronto, que o Nuno tem esta tática mas eu por acaso sinceramente prefiro mesmo desligar. Completamente. E os drones aí se imaginam. Ah, vou às vezes fazer umas filmagens, ok? Vai sozinho, tá? Libertas, tá? Pessoal, isso é muito importante. Claro que o número 1 disto tudo, toda esta balança, família, ok? Família aqui. Família super importante. Sem eles, pá, não tinhas aquilo Nuno na bonita de quem sou eu. Ponto. Depois, no trabalho, é tentar fazer aquilo que tu gostas mesmo. Muitas das vezes eu durmo pouco. É verdade, sim. Pá, mas acordo com uma vontade de fazer coisas do caraças. E é isso que me faz acordar bem mais cedo que a Mónica e fazer aquilo que eu adoro. O que é isto? Para vocês. Porque este canal, eu costumo dizer, chama... É da Dark Fox, pá. Obrigado pelos 11 meses, mano. Thanks, man. Está engraçado este vídeo. Está... Está com uma mensagem correira, por acaso. Obrigado, Dark Fox. Obrigado pelos 11 meses, mano. Thanks, man. Thanks, man. Obrigadíssimo, pá. Muito obrigado. Pá, imagina, em relação a esta cena, é aquilo que eu já disse boi das vezes, que é... Eu também já dei para mim, muitas vezes, a pensar que... Que estava um bocado à beira do burnout, entre aspas. Porque é boi da cansativo, gerir 4 canais do YouTube, mais o canal da Twitch, fazer montes de conteúdo todos os dias, pá. Eu todos os dias, agora, reduzi um bocado, mas houve alturas da minha vida em que eu estava a fazer 12 horas de trabalho por dia, pá. Era demais. E eu tive que reduzir isso, tive que condensar o trabalho todo nas 8 horas diárias, de segunda a sexta, como um trabalhador normal, basicamente. E, felizmente, consegui condensar tudo e consegui estar num ritmo, pá, estou num ritmo muito acelerado, durante as 8 horas de trabalho. Mas, felizmente, quando para as 8 horas de trabalho, posso descansar e posso estar tranquilo. Pá, e é isso, mano. E arranjo, no meio disso, tempo para estar com os meus amigos, tempo para ir jantar, tempo para sair com eles para algum lado, para estar tranquilo a falar, para ir ao café, arranjo tempo para tudo. E isso eu acho que é o mais importante, é a malta conseguir arranjar tempo para viver. Porque se um gajo está demasiado focado no trabalho, e seja o trabalho qual for, não interessa, não é preciso ter criação de conteúdo, seja o trabalho qual for, se um gajo está focadíssimo no conteúdo e não para, basicamente, de estar só a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar, pá, imaginem, isso vai-vos prejudicar em montes de outras áreas da vossa vida. Portanto, já, estás a ver, estás a fazer fotografia com o Dror. Depois é um bocado o escape do Nuno, então. Astrofotografia, que me ajuda a simplesmente estar e ser no momento e divulgar sobre o meu propósito. Pronto, estás a ver, é fixe. Eu, por acaso, um dos meus escapos é o Karaté. O Karaté é uma cena que me ajuda boé, meu. Tipo, estou focadíssimo naquela hora que estou ali, estou focadíssimo. É uma cena que me ajuda boé a libertar energia. É fixe. Pá, e pronto. E já tive outros escapos como, por exemplo, ir caminhar e não sei o quê. Fazer boeda caminhadas de manhã. Agora, ultimamente, não faço tanto porque estou em live de manhã. Mas é isso. Mas, pá, também tenho vários. Portanto, acho que é sempre importante isso. Como é que é, Diogo? Porque tudo que aqui acontece é devido a uma união mais direta ou menos indireta, ou menos direta das pessoas aqui. Por isso já, obrigado a todos que subscaram ao meu canal, que me seguem, que continuam a seguir. Um obrigadinho mais especial às pessoas mais antigas que cá estão. Às novas, pá, sejam bem-vindos. E aos meus amigos e colegas disto das redes sociais, eu quero dizer que, primeiro, falem sempre com alguém. A verdade é que eu tinha que dizer isto. Senti isto num mês com dois colegas, pá, que não gostei de ouvir. Fiquei um bocado triste. Mas, temos que aproveitar as suas coisas também para partilhar estas mensagens. Que eu acho que é muito importante. Ah é? Ok. Agora, vamos aqui... Então tem que ver esses dois. Bora! Mas o que é que era aquilo que queria gostar? Ah, ok! Ok, isto é um bocado... Ok, isto tem a ver com drones, ok? Isto tem a ver com drones, ok? Isto é só nas mãos! Olha, amiga! Ok, é só a introdução do vídeo. O resto é um vídeo sobre drones, ok? Ainda não tenho muito interesse nos drones, mas pá, gostei deste início de vídeo do Nuno. Sim senhor. Está giro, está giro.